E olha, lá em Guaratuba, agora à tarde, uma viatura da Polícia Militar colidiu contra um container durante uma perseguição policial. O repórter Augusto, agora a gente com essa informação, Augusto Sérgio, traz então os detalhes aí dessa informação pra gente. Augusto, boa noite novamente pra você. Olá Rafa, mais uma vez, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Nós temos então essas informações com respeito a esta situação que aconteceu ali no bairro Coapar, no município de Guaratuba. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou, um rapaz de motocicleta, ele já vinha sendo monitorado aí, acompanhado pelas equipes da Polícia Militar desde ontem. E hoje, as equipes acabaram se encontrando com este rapaz ali na região central de Guaratuba. O rapaz estava em alta velocidade. Na sequência, então, a Polícia Militar, já sabendo dos BIOS que ele tem, acabaram então indo atrás deste rapaz e começou ali um acompanhamento tático, uma perseguição policial. E ali, na região do bairro Coapar, de acordo com as informações que nós apuramos, a viatura da PM acabou derrapando em frente a uma casa que está em obras, em uma parte de areia ali, acabou derrapando e atingindo o container desta obra. Nós não tivemos ainda acesso a informações com respeito ao estado de saúde desses policiais militares, se sofreram ali algum ferimento mais grave, mas as equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, rapidamente prestaram atendimento ali, junto com o SEAT, do Corpo de Bombeiros, a esta ocorrência, então, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, lá no município de Guaratuba. Este motociclista, que acabou sendo acompanhado aí pelas equipes da Polícia Militar, e no meio desta ocorrência, né, da tentativa de tentar capturar, de tentar averiguar ali as pendências deste motociclista, acabou ocorrendo este acidente ali na região, então, do bairro Coapar, bem próximo à região central do município de Guaratuba. Rafa, a gente continua acompanhando este caso, e claro, qualquer atualização, a gente entra aí em nossas redes sociais, e claro, na nossa programação também, trazendo as informações completas para quem nos acompanha. Volto contigo. Tá certo, Augusto, obrigado pelas informações. Então, a princípio, um policial, pelo menos, né, ficou preso ali nas ferragens, quando houve essa batida da viatura da Polícia Militar com esse container. Obrigado. Obrigado.